Música Recepcionar os convidados, preparem em um quadro negro alguma mensagem. Para os convidados já irem entrando no clima, já que quando entramos em um boteco, o cardápio do dia sempre estará escrito na porta. Música Para a decoração da mesa, intercale com objetos de cozinha nas cores da festa e objetos que encontramos em boteco também. E claro, também objetos como vasos de flores para dar um ar mais sofisticado à mesa. Música Música Para o fundo da mesa foi feito um painel com estampa do calçadão de copacabana e um tecido bem rusco. No centro do painel foi colocado um adesivo com uma logo de cervejaria. Esse adesivo é feito em qualquer gráfica e eles mesmo fazem a arte. Música Para a mesa dos convidados, uma garrafinha de cerveja. Colei a logo da festa e finalizei com uma flor falsa bem carinha de boteco. Música Nas mesas ainda foram colocadas toalhas xadês nas cores azul e vermelha. Música Para as lembrancinhas, além da marmitinha que eu ensinei no vídeo passado, foi dado sabonete líquido e brownie com a logo do chá bar. Para as madrinhas e padrinhos ainda foi dado broche com o título especial. Música Faça uma estação de drink onde os convidados possam preparar suas caipirinhas. Dê um toque personalizado mostrando todo o carinho que você teve para os seus convidados. Pode ser com copos coloridos, canudos, aqueles guarda-chuvinhas. Vocês podem inventar que no final vai ficar tudo lindo. Música 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 Música